Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Quer dizer, olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, hoje é o quinto dia do desafio e eu acordei muito tarde hoje porque ontem fui dormir duas horas da manhã editando o vídeo, mas tudo bem. Eu vou de novo aonde eu comprei o café de R$1,00 porque como já tá tarde, não tem onde eu ir por aqui por perto pra comprar café. Então eu vou lá ver se ainda tem café de R$1,00 com pão. E depois eu falo pra vocês o que eu vou almoçar, o que eu vou comprar pra almoçar e a merenda. Olha aí! Aqui em casa tem árvore de mamão e o mamão já tá maduro. Então eu vou merendar mamão e aí vai sair de graça, né? Eu não vou estar pagando nada. Vou mostrar tudo o detalhe pra vocês, então bora lá tomar o café antes que acabe tudo. Não esqueça de dar like, compartilhar o vídeo e curtir, tá bom? Ajuda aqui, amiga! E é isso, bora lá! Gente, pra ir pra baixo, descendo lá já é outro bairro, é o Tenoné. Aqui divide Tenoné com o Maguari. Ah, mas só que eu moro mais pra cá, pra cima. E a taberninha é bem logo no lado daquela casa de madeira. Leandro, tem café? Tem. Obrigada. Obrigada. Tu botou a mão na minha câmera. Obrigada. Obrigada, Leandro. O de milho é mais gostoso. Tchau. Gente, pão e café R$1,00 ainda tinha, ainda bem, pensei que não tinha. Então já foi R$1,00, só tenho R$5,00 pra ver o que eu vou comprar no almoço. Cheguei em casa, gente. Aqui no quintal de casa tem uma árvore de mamão. Vou mostrar pra vocês. Olha, gente, tem uma árvore de mamão e aqui tem uma árvore de coco. Aí hoje eu vou merendar mamão porque eu já tenho amarelo e não vou pagar de nada. Vai sair de graça. Então é isso. Vou comer mamão na merenda. A merenda vai sair de graça. Agora eu tenho que ver o que eu vou almoçar e jantar. Amores, eu estou sentada mais de meia hora aqui pensando que eu vou comer. Porque como ontem foi feriado, que foi sexta-feira e dia de finado, hoje aqui a maioria é fechada. E como eu acordei tarde, eu não sei. Eu tenho um pedaço de frango ainda, tenho macarrão, tenho repolho. Eu acho que eu vou ali na fruteira, eu vou comprar alguma coisa pra me inteirar pra fazer pro almoço. Aí depois eu vejo o que eu janto. Eu acho que eu vou fazer isso. Aí eu vou comer o frango mesmo pra aproveitar, né gente, que não pode estragar nada. E vou comer o macarrão também. Acho que eu vou fazer isso. Vou fazer uma... Como tem cebola ainda, vou fazer o macarrão temperado. E vou pegar o frango, vou assar. É isso. Bora lá na fruteira ver o que eu acho. Na verdade a fruteira, gente, é... Eu chamo, mas vende frutas. Claro que vende frutas, né? Legumes, verduras, um monte de coisa. Então, vou ver o que eu faço. Bora lá. Gente, bem aqui é a fruteira onde tá escrito o carro da fruta. Eu vou entrar aqui. Já comprei. Gente, tem lugares que eu não posso gravar porque aqui eles são muito caraduras, entendeu? Se tu, tipo, gravar e eles pegar, eles falam mesmo. Então, às vezes eu não posso gravar dentro da taberna, da lojinha, porque eles não acertam. E é mais fácil só mostrar pra vocês quando eu compro. Aí fica mais fácil. Eu comprei uma... Eu comprei uma cenoura e comprei um tomate. Por que eu fiz isso? Quer dizer, por que eu comprei isso? Peraí. Tá aqui o que eu comprei. Eu comprei, gente, uma cebo... Ai, senhor, não quebra. Eu comprei um tomate, comprei um ovo e comprei uma cenoura. A cenoura eu vou fazer temperada com macarrão e cebola. E o tomate eu comprei pra eu comer com uma saladinha. E eu comprei um ovo. Eu não sei por que eu comprei o ovo. Eu comprei o ovo, na verdade, pra inteirar com o frango. Mas como eu sei que eu não como muito, eu vou ver se eu faço ovo. Tudo deu R$1,25. O ovo é R$0,50. A cenoura deu R$0,50. E o tomate deu R$0,25. Olha aqui. Vou pegar aqui pra vocês, ó. A cenoura, R$0,50. O ovo, R$0,50. A cenoura é grande, por isso que deu R$0,50. Na verdade, por aqui, por perto, é tudo caro. Essa é a mais vantagem de você ir no supermercado comprar. E o tomate deu R$0,25, porque ele é pequenininho. O meu sovago aqui tá muito feio, né? Mas, enfim. E o tomate deu R$0,25. Então, tudo deu R$1,25. E eu ainda tenho... Não. R$3,75 ainda pra gastar. Porque eu gastei R$1 no café da manhã, né? Bora fazer o almoço, que já é meio dia. Então, bora lá. Gente, vou usar esse meu macarrão. Já sobrou muito, ó. Ainda tem bastante. Fiz só uma vez. Aí, a minha água já tá fervendo. Vou colocar um pouco do meu tempero completo, que eu comprei. Pra dar um sabor no macarrão. Enquanto refogar. Eu vou deixar a água ferver, pra não botar o macarrão. O frango já tá temperado. Aí, só vou cortar a cebola e o tomate, pra colocar pra assar ou fritar. Até a próxima. Música Se inscreva no canal. Ralei a cenoura para misturar com o macarrão. Sobrou um pedaço, eu vou guardar. Já deixei a cenoura ralada para a gente refogar o nosso macarrão. Já lavei o meu tomate, eu vou cortar aqui. Prontinho. Gente, vou refogar o meu macarrão, colocar nessa vasilha não tem nada. Eu vou colocar aqui o macarrão e a cenoura. E vou colocar um pouquinho de água para refogar e um pouquinho de sal. Sal não, meu tempero completo. Já refoguei. Ai, está quente. Olha o tanto que deu, gente. Eu acho que vou fritar o ovo também. Vou usar a minha frigideira que ela é antiaderente. Não precisa usar óleo para fritar o meu ovo. Ela apenas tem que esquentar bem. Depois que eu fritar o ovo, eu vou fritar o frango. Gente, a frigideira já está quente. Ela não tem nada. Aí eu vou... colocar o ovo e um pouquinho de sal. Quero mostrar para vocês de perto. Nem precisa colocar óleo. É só você tirando devagar que vai saindo. Eu acho que eu vou fritar o meu frango. Eu acho que eu não vou assar porque é mais rápido. Ó, gente. O ovo já está pronto. Eu vou botar o frango aqui, gente. Sem nada também. Porque como o frango tem um pouquinho de gordura, ele vai... A gordura vai derreter e vai virar óleo. Gente, olha como sai todo o óleo. Do frango. Por isso que é muito bom que a frigideira é um aderente. Eu acho que já está bom. Gente, olha como o meu prato está bonito. Esse daqui eu vou fazer com o meu namorado. E esse daqui é meu. Eu acho que eu até exagerei. Mas enfim, está gostoso. Gente, eu estava vendo o vídeo. E vocês estão me vendo com essa roupa aqui toda xarelenta. Mas eu sei que eu gosto de ficar em casa com essas roupas velhinhas. Tá bom? Não reclame, por favor. Eu gosto de ficar jogada assim. Ah, eu tenho problema de coluna. Porque vocês vão me ver assim, ó. Eu tenho problema de coluna desde criança. Então sempre eu fico relaxada. Mas quando eu percebo que a minha coluna está muito assim, eu fico assim. É isso que eu queria falar para vocês. Então bora comer. Ah, eu vou fazer o suco porque ainda sobrou suco. É mesmo. Bora lá. Ó, gente. Ainda tem um pouco de suco. Dá para fazer mais uns copos. Eu vou colocar aqui. Vou fazer um pouco para mim e um pouco para o boy. Acho que já chega. Um pouco. Dividi um pouco para mim e um pouco para o boy, gente. Gente, já vou comer, ó. Meu prato está muito bonito. E bem saudável. Está muito fitness, né? Vocês vão ouvir o barulho dos vizinhos falar e que eles falam tudo que foram, né? Ficou muito bom. O ovo ficou bom. O frango ficou muito gostoso. Tudo ficou bom. Eu estava provando tudo para depois falar para vocês, mas ficou muito bom. Gente. Gente, já terminei. Vou colocar aqui na pia e depois eu lavo. Agora eu não estou aqui de lavar a louça nem matando, não é morrendo, não. Porque está um sol de 40 graus que vocês não têm noção. Ó. Muito quente. Amores, eu terminei de almoçar, eu ia trabalhar, só que a cliente cancelou, porque ela teve que resolver alguns problemas, então eu não fui. E como está muito quente aqui em Belém, eu vejo, às vezes eu passo mal, que a minha pressão cai, aí eu deitei um pouco para descansar. agora eu vou apanhar o meu mamão para eu me merendar. Vou ver se eu consigo apanhar o mamão, vou subir lá na árvore para pegar o mamão, porque a minha merenda vai ser essa. Então bora lá comigo. E, gente, é... Eu queria... Você sabe, não tem aqui em Belém esse negócio grátis, mequidante grátis, bobe de grátis, grátis, grátis. Se você souber de algum negocinho que eu possa pegar, sei lá, me mandem, é... Comentem aqui, porque aqui em Belém não tem nada disso, negócio de grátis. Grátis, meu amor, nem a água, eles não dão grátis, eu acho. E é isso, bora lá comer o meu mamão. Eu vou subir na árvore, eu não sei como, mas eu sempre... Ego passarinho com o meu mamão, eu acho. Vou ver se tem lá do outro lado, mas eu vou subir, peraí. Consegui! Gente, olha aqui, o passarinho comeu, eu vou deixar aqui em cima do tijolo para eles terminarem de comer, mas eu apanhei outro que dá para comer e tem outro em cima da mesa que eu apanhei ontem. Tinha esse aqui, eu tinha até cortado essa parte daqui, porque aí sempre vem com furinho, mamão. que eu apanhei, que tá bom para comer. Gente, ele não tem caroço. ó, tá vendo? De graça! Poderia fazer tipo uma batida, né, mas não teria leite. esse daqui ainda tá um pouco durinho, vou deixar amolecer mais porque tá difícil de comer esse daqui, o que eu apanhei lá. que eu apanhei lá. Está muito gostosinho esse dourinho aqui. E é isso. Até a janta. Até a janta. Gente, eu vou comprar alguma coisa para jantar. Eu acho que eu vou ir no supermercado e vou comprar, acho que banana, sei lá. Eu não sei o que eu vou jantar porque eu não estou com fome. Mas eu vou comprar alguma coisa. Gente, eu vou comprar duas bananas aqui, ó. Para me jantar. Gente, eu fui lá na taberna comprar duas bananas para me jantar. Porque eu não queria comer nada de pão, ovo, nada disso. Eu sou muito enjoada na hora da janta. Espera aí. Porque eu não gosto de... Eu não gosto de comer nada pesado na hora que eu vou jantar. Eu gosto de comer uma coisa bem leve. E como eu merendei, eu almocei muito bem. Eu falei para vocês, eu como muito pouco. Eu comprei duas bananas e hoje é sábado. A maioria das coisas aqui é fechada. O supermercado fecha cedo tudo. Aí como eu tinha uma taberninha ali aberta, eu fui lá e comprei. Aqui, ó. Cada banana dessa foi 50 centavos. E aí E aí E aí E aí E aí E duas bananas dessas é o suficiente pra mim jantar. Se tivesse um hambúrguer também era bom, mas prefiro comer fruta. Eu tinha R$3,75 pra gastar. Aí eu gastei R$1,00. Cada banana fez quantos centavos? Ah, eu não posso trazer nota porque eles não dão. Como é nessas taberninhas assim, nessas supermercados pequenininhos, não dão nota. Foi R$0,50 cada uma. Então eu tenho ainda R$2,75 pra amanhã pra interar com mais R$6,00. E é grande, ó. Uma banana nona. Gente, se vocês acreditam, na janta eu sempre como banana com leite e farinha. Quando eu vou jantar eu sempre como isso. Então pra mim tá sendo normal, muito de boa. E hoje meu almoço foi bem top, como vocês viram. E o lanche também foi fruta. Então foi melhor ainda porque foi coisa saudável. E o café da manhã. E é isso, gente. Já comi minhas duas bananas. Isso foi a minha janta, ó. Desgruda duas bananas. E eu tô muito satisfeita mesmo. Muito satisfeita. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse desafio. Pra mim tá sendo super fácil, bem legal. E gente, não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e me acompanhar lá no Instagram. Eu mereço só curtir. Eu subi na árvore de mamão pra pegar o mamão. Na verdade eu subi no muro pra pegar o mamão. Mas enfim, um beijão pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã, que é domingo, espero fazer algo bem diferente. É almoço. Vou ver se eu acho carne por R$3,00, R$4,00. Eu não sei. Enfim, tchau. Um beijo pra vocês. Tchau.